Ele acabou de ser campeão goiano de 2020 com o Atlético, já tem uma ampla relação lá atrás, levou o Dragão para a Série A, mas está trocando o rubro negro pelo time da Cruz de Malta, estou falando do Marcelo Cabo. E olha que curiosidade, a filha dele, a Duda, celebrou essa troca, saindo do Atlético para o Vasco. Nas redes sociais, a Duda, filha do Marcelo Cabo, postou esta homenagem, mostrando ela em diversos momentos com a camisa do Vasco, time do coração, e agora que será comandado pelo pai dela, o Marcelo Cabo. Nós vimos aí esse vídeo muito legal da Duda no TikTok, que é a filha do Marcelo Cabo, mostrando a relação dela com o Vasco, que vai ser o time a ser comandado pelo pai dela. E o que os comentaristas da Sagres têm a dizer sobre essa troca, saindo da Série A, com o Sul-Americana, para o Vasco na Série B. Vamos acompanhar. Não é tão difícil entender por que o Marcelo Cabo deixou o Atlético para ir para o Vasco da Gama. É fácil. É a logomarca, é o CEP, é aquela Cruz de Malta que tem uma história muito grande no futebol brasileiro. É a chance de uma consolidação profissional para o Marcelo Cabo, que pega pela primeira vez um time de ponta no futebol brasileiro. É evidente que deixar o Atlético, onde ele é bem tratado, mas até nisso ele foi inteligente, saiu no momento que todos queriam que ele ficasse. Assim como poderiam mandá-lo embora, ele preferiu aceitar o convite do Vasco. Se é Série B ou Vasco, onde ele não tem certeza do trabalho que vai realizar, não tem a estrutura que tem no Atlético, vai ganhar um salário maior, mas não sabe se vai receber como recebe no Atlético, mas é o Vasco. É grande, é currículo. Ele pode, a partir daí, desencadear uma grande campanha e se tornar um grande técnico nesse futebol brasileiro. Eu compreendi a explicação do Marcelo Cabo. Para mim, era um sonho que ele tinha, desde quando ele começou a ser treinador nas categorias de base do Olaria, como ele mesmo falou, sonhava em treinar um time grande do seu estado, Rio de Janeiro. Esse sonho foi realizado. E também pela questão financeira. O Vasco, para mim, é um time de certa forma irresponsável de oferecer um salário tão alto como ofereceu para o Marcelo Cabo, estando na Série B. E aí, pesou a parte financeira e a parte do coração, do sonho, realmente, em treinar uma equipe do tamanho do Vasco. E aí, é difícil competir. Então, o Atlético acaba perdendo. E o Marcelo Cabo vai ser um treinador numa Série B que ele conhece bem, treinando um time grande. Entendi, sim. O Marcelo Cabo usou da vaidade, né? Vasco na gama, Rio de Janeiro. É tudo de bom para ele. Tem uma história, o Vasco. A gente tem que respeitar a história do Vasco da gama. E a história do Vasco falou mais alto. Porque o Atlético, hoje, é muito melhor que o Vasco. Primeiro, o que é Série A? Um time organizado. Pagamento sai no dia combinado. O Vasco só tem história, por enquanto. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o pagamento, você não sabe. Que dia que vai sair? Se vai sair. Então, portanto, o Marcelo Cabo foi pela vaidade. Porque o Atlético, hoje, é melhor do que o Vasco.